Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto do ânus, eu sou o criador do canal do YouTube chamado Planeta Intestino, que já passamos os 130 milhões de visualizações, 3 milhões e meio de inscritos e sofremos algo inusitado, inesperado, nesses últimos 6, 7 dias, nós sofremos um sequestro do nosso canal e eu estou aqui para dar uma satisfação para os nossos seguidores, para os nossos amigos, que se imbuíram de ajudar a nós a poder recuperar o nosso canal. O canal não é meu, o canal é meu, o canal é teu, por que o Planeta Intestino alcançou o mundo em tão pouco tempo? Inclusive nós tivemos uma entrevista, quem não assistiu, na Band News, que veio nos entrevistar e ela fez essa pergunta, como esse canal conseguiu alcançar os 5 continentes num pequeno intervalo de espaço? Na verdade, nós temos algumas ideologias, primeiro, nós só trazemos informação de qualidade com comprovação científica, nós não saímos falando nada de forma especulativa, apenas para ter visualização e curtidas, então isso aí incomoda muita gente, então porque muitas modas, modismos em redes sociais, que muita gente levanta bandeira, são coisas que não tem comprovação científica nenhuma, é típico de pessoas ou médicos, ou pessoal da área da saúde, ou até mesmo leigos, que querem levantar uma bandeira de algo para ser, por exemplo, uma inovação, algo, sempre dito algo com cunho natural, que na verdade está prejudicando muita gente, então nosso canal sempre incomodou muita gente, nós somos um canal idôneo, nós não fazemos mal para ninguém, nós sempre que possível respondemos todas as perguntas, quem não faz parte do nosso Instagram, que é o local que nós mais respondemos as perguntas lá, é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos, e no Facebook é Planeta Intestino, nos siga lá, e obviamente, se você não faz parte da nossa família, Planeta Intestino, se inscreva no canal, clica aqui no de desinscrever-se, você vai começar a fazer parte dessa nossa comunidade, que é gratuito, inclusive embaixo, aqui na descrição do vídeo, no texto, tem um link do Telegram, que ali nós trazemos algumas coisas do meu dia a dia, das cirurgias, das videocolonoscopias, de casos físicos, de pacientes, são coisas muito interessantes, e nós temos tido um relato, pessoal, que nós temos com as orientações, salvado vidas no mundo todo, e além disso, dado uma qualidade de vida, e dado uma luz para as pessoas que estão sem esperança, o que eu mais escuto é, doutor, eu andei já por tantos profissionais, depois que eu vi aquele vídeo, a minha luz, da minha mente se abriu, se iluminou, e eu consegui ir para o caminho certo, isso aí, pessoal, não tem preço, eu estou aqui acabando nove vídeo colonoscopias agora, e eu recebi a notícia maravilhosa, que nós conseguimos recuperar o nosso canal, que tinha sofrido um sequestro, escutem bem, por uma quadrilha de hackers internacionais, inclusive foi detectado, que a maioria ficava na Ucrânia, e nos Estados Unidos, e fizeram o sequestro do nosso canal, para tentar pegar os nossos seguidores, para tentar imbuir informações deles, talvez vender alguns produtos, então eu já quero passar uma coisa muito clara aqui, pessoal, não precisam nem me perguntar mais no direct do Instagram, ou pelo Planeta Intestino, ou aqui no YouTube, olha os nossos canais que nós temos, por favor, ou pega um papel e anota aí, aqui no YouTube é Dr.FernandoLemos, ou Planeta Intestino, anote, no Instagram é dr.FernandoLemos, Dr.FernandoLemos, no Telegram tem um link aqui embaixo, e no Facebook é Planeta Intestino, tudo que for fora isso, é fake, porque muitos canais no Instagram, principalmente, e até aqui no YouTube, algumas pessoas, mesmo no YouTube não querendo isso, usam as minhas fotos, e por que que usam isso, pessoal? Eu sou melhor que alguém? Eu sou melhor que ninguém, só que nós temos credibilidade, eu sou um cirurgião digestivo, eu sou o médico que fiz a coloplastologia, eu sou um médico ligado com a ciência e com as informações que são modernas, com comprovação científica, eu digo que não pode abandonar a medicina convencional, e não pode mergulhar completamente nas modas, nos modismos atuais, o interessante na vida é o equilíbrio, e nós vamos continuar trazendo essa informação de qualidade, na verdade, na verdade, pessoal, por que eu estava tão triste? Porque na verdade, talvez, estavam me dizendo que não teriam como nós recuperarmos o canal, quase 300 vídeos, pessoal, palestras no Japão, em Okazaki, nós fomos convidados, por causa do país intestino tem aqui, para quem não viu, uma palestra no Ministério Público Militar Federal em Brasília, nós temos aqui, a entrevista da Donde News, quantas informações aqui, como eu disse, era a minha obra-prima, em relação à minha especialidade, é o planeta intestino, e isso é um prazer de poder ajudar tantas e quantas pessoas, mesmo o meu tempo sendo tão limitado, o estímulo, o incentivo que eu tenho, é ouvir as pessoas dizendo, doutor, como me ajudou aquele vídeo da água em jejum? Como me ajudou aquele vídeo que falava sobre os sintomas de câncer de intestino? Como me ajudou aquele vídeo que orientava sobre a videocoronoscopia, sobre sangramento retal, sobre problema com lactose, problema com glúten, problema com divertidos, quantos e tantos vídeos nós trazemos aqui, mitos em relação a alface, em relação a mandioca, em relação a assuntos tão variados, com comprovação científica, então eu pensei, poxa, nossa obra-prima foi sequestrada, mas primeiramente eu agradeço a Deus, porque quando aconteceu essa tragédia, eu entreguei para Deus, eu digo que a minha vida é entregue nas mãos de Deus, Deus estava sob controle de tudo, e em segundo eu quero agradecer a vocês, eu pedi auxílio para muitos entrarem em relação lá no Twitter, com o arroba Team YouTube, e pediram auxílio lá para o canal recuperar, muita gente fez isso, muita gente com palavras pessoal de carinho, de afeto, mostrando a gratidão pelo plano intestino, porque eu digo que um dos sentimentos que está desaparecendo no mundo é a gratidão, nós achamos que as pessoas têm obrigação de fazer tudo para nós, e na verdade nós temos que ser mais gratos às pessoas que fazem coisas para nós de forma despretensiosa, eu tento ser muito grato às pessoas que fazem coisas para mim sem eu merecer, e quantas pessoas demonstraram essa gratidão, olha, tu ajudou tanto a minha filha, o meu filho, aquele meu filhinho que tinha um intestino preso, eu vi um vídeo sobre intestino preso em crianças, e eu ganhei uma luz, como isso aí, nesses momentos difíceis que nós ficamos sem o nosso canal, pessoal, foi importante para mim, tá, então eu agradeço a todos vocês, que vocês compartilham nossos vídeos, quando você compartilha um vídeo, quando você pode me dar um like, você pode me dar um like nesse vídeo aqui, quando você dá um like, parece uma coisa tão irrelevante, mas o YouTube, ele entende que esse vídeo tem relevância, aí ele entrega para mais pessoas, nós conseguimos alcançar quantas pessoas no mundo, eu tive um caso, pessoal, olha só que interessante, obviamente não vou falar o nome, é um senhor, que na verdade ele é japonês, naturalizado brasileiro, que ele estava com sangramento no ré, e um amigo de um primo dele compartilhou um vídeo sobre sangramento anal, que eu explico que nem todo sangramento anal é hemorroide, ele olhou, e ele acabou fazendo um exame de videocronoscopia, por causa que ele descobriu um câncer direto dele, e hoje ele está curado, ele fez a cirurgia, fez a radiotimioterapia, ele está curado, está apenas em acompanhamento, por causa que uma pessoa compartilhou, então quando você compartilha, você não está sendo egoísta, você quer dizer essa informação de qualidade para olhar para mais pessoas, pessoal, então eu estou aqui com uma forma de gratidão a vocês, recuperamos nosso canal, não perdemos nenhum vídeo, estavam me dizendo que talvez eu ia ter que começar um novo canal, eu vou dizer para vocês, eu estava totalmente desestimulado, porque eu durmo pouco, pessoal, eu trabalho muito, eu opero muito, e meu tempo é tão pequenininho, e tudo isso jogado fora, mas Deus cuidou de tudo, Deus providenciou tudo, com o auxílio de vocês, quantas pessoas dizendo, olha, eu estou orando, Deus vai restituir, maravilha, fico muito feliz, um abraço bem apertado, um beijo no coração de todos vocês, que são fiéis seguidores, que são amigos, que são como se fosse da família, ok? pessoal, e até um próximo vídeo, vamos continuar na nossa caminhada e na nossa missão que Deus deu para cada um aqui nessa terra, eu sei qual é a minha, e eu tento fazer ela da melhor forma possível, de forma muito disciplinar, e trazer essas informações aqui mesmo estando cansado, é algo que eu tenho uma obrigação de fazer, se inscreva no canal, nos siga lá no Instagram, e quem não deu um like, deu um like, um abraço a todos!